Olá! 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 Depois que nós estudamos um monte de palavras em tailandês para você, tem tantas pessoas que perguntam para mim, tipo, Oi! Por que você mora no Brasil? Quantos anos você está aqui? Eu tenho um subscriber dos brasileiros que moram no Brasil e brasileiros que moram na Tailândia. Que bom que você assistiu meu vídeo e que você gostou, tá bom? Eu vou responder você tudo nesse vídeo. Meu nome é Yukon Thon. Yukon Thon é o nome oficial, mas An é apelido, porque tailandês tem nada a ver com apelido, tá bom? Então, meu apelido é An. Minha mãe me chama An também. Cidade que eu moro na Tailândia é Subhanburi. Subhanburi é uma cidade perto do Bangkok, mais ou menos 100 km daqui, tá bom? Se você é interessante, pode passear lá também um dia. É... Eu vim morar aqui no São Paulo, Brasil, faz quatro anos, tá bom? Eu passei, mas só tem anéis. Eu passei com um brasileiro. Eu conheci ele no Alasca. Nós fomos fazer câmbio. Quantos ele tem? 17 anos e eu tenho 18 anos. E nós começamos a namorar, mas nós fala inglês, tá bom? Tipo, ele fala inglês comigo, eu falo inglês com ele e tal. Na casa que eu moro agora, quase não usa português. vamos falar assim. Mas hoje eu quero contar a história que o que aconteceu primeira vez no Brasil aqui que aconteceu comigo. Por exemplo... Número um. Primeira vez que a colície me pegou. Você acredita que... Primeiro anos que eu moro aqui no Brasil, tá bom? É muito que eu não falo português. Tudo estrangeiro tem que saber falar essa palavra. E agora eu morava perto de... Delicacia, tá bom? Delicacia e tal. Agora eu fui comprar coisa. Foi comprar coisa, não é? Tão difícil. Porque você só escolheu. Põe seu carrinho e depois pagou. E sai chão, chão, não é? Agora eu percebi que a avenida tá meio vazio. Tipo... Muito fácil. Agora... Mas eu acho que bom, né? Eu... Segura café. Agora... Depois tem um... Carro. Que tipo... E tem dois policiais com arma. Correr atrás de ladrão. Eu não entendo nada. Eu tô no meio. Ladrão tá aqui. Polícia tá aqui. Tá bom? Eu tô no meio. Agora... Polícia corre e pega minha mão. E pergunta tantas questões. Fala tantas coisas no português. Eu não entendo. Eu falo com ele. Eu não falo português. E... E até eu pergunto pra ele. Tipo... Que foi? Por que? Você sabe. Palavra que você estuda por dia. Você estuda com pessoas na rua e tal. Pessoas na rua falam. Que foi? Você fala. Que foi? Então eu pergunto pra policia. Que foi? Ele falou. Ladrão. Você entendeu? Ladrão. Agora... Eu entendo alguma coisa aqui. Coisa ruim aconteceu. E tal. Ele falou. Tipo... Vai lá. Passou casa. Aqui é perigoso. Depois eu saí de situação lá. Todo mundo na rua. Tipo... Fala... Agora tem um grupo de mulher. Ela quer fazer fofoqueira lá. Entendeu? E ela pergunta pra mim. O que aconteceu lá na rua? Eu falei... Eu não falo português. E todo mundo conversaria também. Essa foi a primeira vez que eu... Policia. Tipo... Peco. Tipo... Muito ruim, viu? Eu pensei assim. Se ladrão chuta policia aí. Policia chuta ele. Eu acho que eu já morri. Entendeu? Agora... Essa situação aconteceu. Eu começo a voltar pra casa. Contar a história pra todo mundo. E agora... É... Eu acho bom. Estudar palavras. Com corda de ladrão. Entendeu? E tal. Estudar mais palavras. Tipo... Dez. Dez. Tipo... Minha sogra. Ela fala. Quantos eu não entendo português? Você tem que entender o que é dez. Quantos alguém bate a porta com arma. E fala dez. Você... Dez. Você sai de carro. Não sorri. Não ri. Não faça nada. Porque é perigoso. Porque ela conta a história. Tipo... Tem tanta... Estrangeiro que... Tipo... Foi matar. Tipo... Morreu mesmo. Porque ela não... Ela ou ele não entende... Não entende o português muito bem. Começar tipo... Ah! Eu vou fazer o que? Entendeu? Ele finalmente... Ele chuta e morreu. Agora... É importante... Estudar desse... No São Paulo. Agora... Estudar desse. Mas nunca aconteceu nada. Não... Graças a Deus. Agora... Ele falou... Não... Só ria, não ria, não nada. Ah! Tá bom. Eu estudo. Agora... Primeiro show... Que eu assisti... No São Paulo. É? Tipo... Porque eu não... Eu não consegue assistir jornal, notícia, novela... Porque... Todo mundo fala muito rápido. Quando eu assisti notícia ou jornal... Eu só entendo... Tipo... Morreu... Morreu... Dois pessoas... Mas não sei o que... O que ele faz. Tá bom? Agora... É começar a assistir... Polícia 24 horas. Por quê? Porque... Polícia 24 horas... Ela tem um... Como se chama... Subtitle... Que... Coisa que escreva embaixo. Agora... É... Começar... Entente muita coisa... Porque você lê... Ouve também... Ajuda bastante. Agora... Eu... Começar... A primeira... Palavra... Primeira palavra... Que eu ouvi... Eu percebi... Chama... Filho... Da... Pi... Porque... Na show... Não pode mostrar... Esse palavrão... Entendeu? Ele... Tenta censor... Filho... Da... Pi... E eu comecei... Que que é? É... Eu quero saber... Agora... Eu saio... Para perguntar... Tipo... Eu pergunto... A minha sogra... Eu chamo ela... Mãe... Mãe... Que que é? Filho... Da... Pi... Ela começa... A explicar para mim... Tipo... Isso aqui é... Filho... De... Puta... Não... Agora... É... Puta... É... Assim... É... Com essa... Primeira... Palavrão... Que eu ouvi... Tá bom? Você sabe... Tem tanta... Palavrão... Agora... Você sabe que é... Netiquette... Netiquette... É... Palavra que você usa na mensagem... Por exemplo... Vice... É... Você... Por exemplo... Tá bom? Agora... Eu... Começar... Usar Facebook... Com... Brasileiro... E tem que usar... V... C... Você... Verdade... Tipo... V... R... D... Verdade... Assim... Agora tem um aluno... É... Ó... Eu esqueci de falar que... Eu sou professora de inglês... Numa escola... Tá bom? Meu aluno... Ele tem... Dezoito anos... Ele falou... Oh... Teacher... Teacher... Você sabe... Eu tenho uma... Netiquette... Pra você... Estuda também... E eu falei... Que que é? Ele falou... V... T... Tipo... V... T... E eu... Ai... Que que é? Me explicar... Ele falou... Ele não pode falar... Porque é... Palavrão... Então... Eu vou marcar aqui na minha mão... Tipo... Para não me esqueci... Para... Eu depois perguntar para alguém... Não é? Eu... Anotar na minha mão... Tipo... V... T... Deixa eu ter caneta lá... Eu vou escrever para você... Eu escrevo assim... Oh... Agora você sabia trabalhar hoje... E... Uma caneta muito ruim... Tipo... Eu anoto... Assim... Na minha mão... Tá bom? Para... Eu não esqueci... Agora eu... Tenho que pegar o ônibus... Para... Lugar de serviço... Para... Vem aqui na casa... E... Eu comecei a conhecer o cobrador... Entendeu? Tipo... O homem... Ai... Ai... Tudo bem... Assim... Entendeu? Comecei a conhecer ele... E eu... Tipo... Pega esse ônibus... Toma esse ônibus... E comecei a falar com ele... Oi... Tudo bem? Dá aula boa... Assim... Tchau... Entendeu? Tchau... E eu nem sei o que é isso daqui... Agora eu volto para casa... E eu perguntei... O que é isso daqui? E ele falou... Vai... Toma... Cu... E tipo... E eu falar isso aqui com ele... Ai... Meu Deus... Meu vida... Agora eu comecei a saber mais de... Palavras que você escreve na... Na internet... Na massagem... Entendeu? Comecei a estudar mais... Muito ruim essa coisa... Agora... Tem... Primeira vez que eu leio receita também... Primeira vez que eu leio receita... É... Normal... Quando você lê receita... Você começa a ler alguma coisa errada... Mas... Ninguém entende o que eu leio... Tá bom? Agora tem uma receita de sopa... Que tem que usar... Ah... Eu leio... Sen... Sen... Senhora... Faixeada... Faixeada... Tipo assim... Mas todo mundo fica... Senhora... E depois todo mundo pega o papel... E fala... Senhora... Ah... Eu falei... Ah... Leio senhora... E eu leio senhora... Entendeu? Então se põe senhora na panela... Não vai dar certo... Continuamos lá... Com... Ah... Primeira cheque que eu ganho... Na escola... Porque... Quando você trabalhou... Você ganhou... Seu cheque... Eu tenho... Ah... Como chama? Como chama? Ah... Como... Coisa... Na poupança... Conta... Ah... Eu tenho conta... Conta corrente... Tá bom? Conta corrente... Na Banco do Brasil... Eu fui depositar meu cheque... Oh... Demora 15 dias... Não entro... E eu fico muito estranho... Eu fui lá perguntar... Tipo... Por que... Meu cheque não foi depositar... E agora... Ele... Explica... Ele... Explica... Com meu marido... Que é brasileiro mesmo... Ele explicou... Tipo... É... Olha... Esse cheque... Tem esse nome... Tipo... Nada a ver... Esse nome... E eu falei... Oh... Meu nome... Quanto você tem nome estranho... Ele quase não depositou pra você... Eu falei... Que que é isso... Tá bom? Foi... O que mais? Primeira vez que eu vou comprar... Pão de queijo... Você sabe... Todo mundo gosta de pão de queijo... Aqui... No Brasil... Agora... Eu... Na verdade... Quando você sai com o brasileiro... Você... Sempre tem opções que... Você deixa o brasileiro falar pra você... Ou você falar... Sua... Português... Que meio errado... Ou... Se alguém... Entende você... É bom... Se você... Alguém não entende... Você tenta... De novo... Tá bom... Agora... Eu saio sozinha... Pra comprar... Pão de queijo... Mas... Tava meio... Frio... Eu perguntar pra ela... Eu uso essa palavra... Tá bom... Tem como... Esquentar... Tipo... Pão de queijo é meio frio... Você tem como... Esquenta... E ela... Fica... Ela... Pensar um pouquinho... Ela falou... Ela responde... Tipo... Só no microondas... Tá... E eu falo... Tá bom... Eu quero 200 gramas... Por favor... Depois... Ela pega... Põe... Na... Sacola de papel... Agora... Ela fecha... E dá pra mim... Eu falei... Você fala... Você vai... Esquenta pra mim... Ela falou... Mas... Aqui não tem microondas... Só na sua casa... E eu... Muito... Como se chama... Brava... Tipo... Foi eu que falava errado... Ou foi... Ela que entende errado... Você comentaria... O que tá bom... Pra mim... Por exemplo... Você vende pão de queijo... Pra mim... Eu pergunto... Como esquenta... Você tem que esquentar... Pra mim... Ou eu... Tem que esquentar... Sozinha... Tipo... Sei lá... Eu comecei... Isso... Então... Essa é a primeira vez... Que eu vou comprar pão de queijo... Próxima vez... Eu nunca pergunto... Ninguém esquenta pra mim... Tipo... Se frio não comprar... Se tá quente comprar... É mais fácil... Tá bom? Continuo com... Primeira vez... No hospital... Primeira vez... No hospital... Que... Ponto de saúde... Tipo... Que tá um... Amarelo... Tá bom? Então... O cachorro me meteu... Aqui... Bolinha me meteu... Foi muito ruim... Tá bom? Tipo... Porque ele morde... Ele não abre boca... E eu... Tipo... Tenta tirar... E tal... Coisa... Abre... Muito grande... E tal... Tem que fazer ponto... Eu chego no hospital... Tipo... Chora... Chora mesmo... Agora... Ele tenta me perguntar... Tipo... Ah... Você já tomou vacina tétanos? É... Primeira vez que eu ouvi tétanos... E eu não conheci... E eu falei... O que que é tétanos? E ele tenta me explicar... Tipo... É vacina pra tomar... Quanto? Eu entendo metade... Tipo... Eu tenho opções... Mas... Eu falo... Eu não tenho certeza... Que que é... Mas... Pode impor... Sem problema... E tal... Ele põe vacina tétanos pra mim... Eu vou... Procuro tétanos em Google Tradutor... Tá bom? E eu saí que que é... Depois... Agora... Hum... Tem tanta coisa que... Primeira vez que aconteceu comigo no Brasil... Cada coisa é... É legal... E... Primeira... Primeira... Vídeo que eu posto na... Na YouTube... Eu apago... Você sabe... Eu tenho muita... Vergonha de falar... Tipo... Sozinha na frente... De... De... Câmera... De esse... Máquina de fotográfica... Tipo... Parece que você fala sozinha... Primeira... Mas... Ah... E quando você... Faça vídeo... Você tem que... Assiste... Você mesmo... Que tá nos vídeos... E agora... Você começa a pensar... Tipo... Ai... Esse aqui... Eu falo errado... Ai... Esse aqui... Você tá ruim... Ai... Hoje... Eu tô com espinha... Hoje... Hoje... Eu falo ruim... Tem... Sotaque... Tipo... Quantos... Você posta... Você vai mostrar pra sua... Tipo... Família... Alguma pessoa que você conhece... Todo mundo ria... Porque ele conhece você... Ele sabe que você fala errado... Agora... Eu apago... Eu senti muito mal... E agora... Eu... Não sei... Eu penso... Ai... Se eu senti mal... Vergonha... Eu sempre penso... Tipo... Não deixa a palavra... Vergonha... Deixa o seu limite... Só isso... Então... Se você passa esse... Passa esse ponto... Tudo vai ficar melhor... E tal... Pra você também... Tá bom? Se você quer fazer alguma coisa... Que é legal pra você... Não deixa a palavra vergonha... Fica... Tipo... Atapada em você... Viu? Só isso... Hoje... Só de calma...